O Orbita Geek recebeu uma foto direto dos bastidores da SHIELD. Quer saber quem é que tá na foto? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal e marca aí a notificação. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não, né? Tudo arrepiado aqui, ó. Tudo arrepiado, emocionado, porque acabamos de receber de lá dos Estados Unidos de uma fonte que não posso revelar quem foi esta foto. Sabe quem é esse cara aí? Ainda não. Olha a roupa dele. Presta atenção bem direitinho. É simplesmente o motoqueiro fantasma nas gravações da próxima temporada da SHIELD. Isso mesmo. Agora, a próxima foto que a gente vai receber, não recebi ainda, tá? A gente está aguardando o efeito especial. Como é que ele vai ficar depois de transformado no motoqueiro fantasma? É só agora você fazer o quê? Curtir, compartilhar, se inscrever, clicar no sininho, porque quando tiver vídeo novo você recebe a notificação e um deles pode ser com a nova foto do cara já dentro do carro, porque não vai ser a moto, vai ser o carro do motoqueiro fantasma e o efeito especial já funcionando. É só aguardar, a gente vai ficar de olho. Assim que receber, gravo, ponho aqui. Até a próxima e tchau.